Direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre negócios ambientalmente adequados, socialmente adequados. E, para isso, nós temos aqui o Robson Santos, que é o vice-presidente do Conselho de Comunidades da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e a doutora Silvia Pinheiro, que é pesquisadora do BRICS e da PUC-Rio. Então fica com a gente que vai ser bacana. Robson, você que conversa muito sobre esse ecossistema de inovação, de comunidades, favelas, e é um cara muito conectado com o nosso Rio de Janeiro e como que isso pode sair daqui explodindo positivamente, borbulhando ideias diferentes para transformar o Brasil. Fala um pouquinho para a gente do que é esse ecossistema sustentável, ambientalmente adequado, socialmente adequado. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês, nesse programa maravilhoso, fantástico e tecnológico. Eu queria falar de um mercado com potencial de 159 bilhões de reais. São as comunidades. Isso é um dado do G10, favelas, que somente as 10 maiores comunidades do Brasil, elas têm esse potencial econômico de consumo de 159 bilhões. É muita coisa, a gente está falando de 159 bilhões anual, em favelas. É uma grana boa, é uma fatia boa de mercado e existem negócios circulando esse ecossistema, que são negócios que muitas vezes eles são além da expectativa, porque quando a gente fala em comunidade pode-se pensar muitas vezes em negócios mais tradicionais, e o que a gente tem visto e acompanhado nesse ecossistema são negócios com disrupção. Negócios disruptivos, negócios que utilizam não só a tecnologia a título de ferramenta, mas a inovação social, que é esse aprimoramento do conhecimento e da inteligência que é gerada dentro das comunidades. Eu tenho essa oportunidade e privilégio de estar inserido nesse contexto, e inserido no contexto de negócios, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil e mundo, e entendendo que as comunidades têm muitas das características que o investidor olha para um negócio, para uma startup, para um scale-up, para uma empresa tradicional, uma empresa já madura, e que tem um potencial, além de consumo gigantesco, que é um valor significativo, um número de negócios gigante e um potencial, um capital intelectual envolvido muito grande. Isso tem despertado o interesse de muitas instituições, de muitas empresas, nacionais e internacionais. Eu tenho muito prazer e muita felicidade hoje de estar trazendo aqui para essa mesa junto com a gente a doutora Silvia, que é uma pessoa que é referência quando se fala de negócios sociais. Foi a pessoa que me apresentou esse tema há muitos anos atrás, e é uma satisfação muito grande estar aqui nesse dia dividindo o microfone, dividindo essa conversa com ela e com você, Ricardo. Legal. Você sabe que a gente fez uma conversa esses dias sobre a questão do ESG e várias questões que envolvem o que é uma empresa de impacto. Conversamos, eu recomendo você que está assistindo o vídeo, depois dá lá uma maratonada, porque nós já conversamos em alguns momentos sobre empresas de impacto, quanto que você gera de impacto no seu entorno, no seu ecossistema, mais do que no seu entorno. E essa semana passada nós estávamos conversando aqui sobre essa questão da inovação na governança das empresas, inovar no modelo de gestão da empresa, entendendo que as empresas, mais do que assumir um ou outro compromisso, tem que estar no core da organização. como que ela se porta para fora com o produto que ela gera, como que esse produto é usado e o impacto que isso leva para a sociedade. E eu fico imaginando, a doutora Silvia deve ter um universo, falando de BRICS, falando de PUC-Rio, a PUC é uma potência de geração, de inovação. Então, doutora Silvia, conta para a gente o que é ser uma pesquisadora do BRICS, você que está aí da Inglaterra, próximo a Londres, num verão não muito quente, mas conta para a gente um pouquinho. Olá a todos, um prazer estar aqui para conversar com vocês. E realmente é um tema bastante importante para o momento. Como pesquisadora do BRICS Policenter, na PUC do Rio de Janeiro, nós estamos muito envolvidos com o G20. Não sei se vocês... É, todos sabem que o Brasil está na presidência do G20. Em novembro vai acontecer o fechamento das negociações, dos processos de recomendação que existiram ao longo desse último ano em torno do G20, das novas políticas que se aguardam aí do mundo. E o que chama muito a atenção, pessoal, é a questão da inclusão digital. E eu acho que a inclusão digital, da forma como ela está atravessando o mundo, a presença da internet, e ela vem trazendo realmente novidades e inovações incríveis no campo dos novos negócios e acessíveis, muitas vezes, também ao mundo das favelas, ao mundo das florestas, desde que, obviamente, exista a internet, coisa que no nosso Brasil estamos gradativamente vencendo. Como a gente está falando de meio urbano e a gente está falando de favela, é muito impressionante a quantidade de negócios que hoje vêm acontecendo simplesmente porque o empreendedor tem um telefone, tem criatividade, quer resolver uma situação do lugar, inventa um negócio e corre atrás de investidor, e corre atrás de parcerias para que esse negócio cresça e escale, não é, Robson? O Robson é um exemplo de um empreendedor que eu acompanho há muito tempo, com algumas iniciativas, e o Robson é um empreendedor ligado no empreendedorismo social, ligado no avanço da tecnologia, na digitalização, e o Aprendim é um exemplo disso, não é, Robson? Eu acho que você poderia explicar um pouco também. E, mais ainda, eu acho que o que tem a ver com o G20, isso que nosso colega estava comentando, é que a importância de hoje você estar numa pegada socioambiental, não só social, porque a gente sabe que um dos objetivos do governo brasileiro é o combate à desigualdade, à pobreza, à fome, como ao problema das emergências climáticas. Então, hoje é uma chance para aqueles que estão em comunidades, que estiverem montando seus negócios, já terem uma antena ligada para a questão da sustentabilidade, para a questão da reciclagem do lixo, e poderem, de alguma forma, já contar com parcerias internacionais, como eu vejo aqui que existem possibilidades. Robson, explica um pouquinho o seu negócio, eu acho que o pessoal tem uma noção e também os negócios que estão no portfólio do Conselho de Comunidades da Associação Comercial. Deixa eu dar uma espetadinha antes. Eu li uma matéria hoje, em algum jornal, a gente acaba recebendo informação de tudo quanto é lado, e, por vezes, eu me confundo de onde foi que essa informação veio. Mas, dizendo que moradores de uma determinada área importante e histórica do Rio de Janeiro acordaram, e o termo que usaram foi com banho de asfalto. A gente está falando ambiental. Será que o caminho é asfaltar a favela? Essa favela que cresceu dentro de uma área de floresta urbana, da maior floresta urbana do mundo, ou de uma das duas, ou o Maciço da Pedra Branca, ou a Floresta da Tijuca. Será que é isso que o morador espera? Ou será que o morador espera uma moradia digna, um local adequado? Eu acho que as pessoas estão confundindo muito as coisas e asfaltam por cima do calçamento de pedras antigas. Espera aí. Indo lá para a questão de infraestrutura, já não é adequado fazer dessa forma. Mas você está impermeabilizando o solo. Que impacto nós teremos nos próximos 10 anos? Esse é só um recorte, Robson. Ricardo, a minha contribuição vai um pouco anterior. Não vai existir uma solução criada para uma sociedade tão complexa que atenda todos os desejos de todos os atores envolvidos. Mas é uma coisa que eu costumo bater muito nisso. Não existe uma solução para as comunidades sem que as comunidades estejam sentadas com os tomadores de decisão, sem que a ponta esteja envolvida. Você não pode cometer o mesmo erro do colonizador de chegar aqui. Olha, a gente tem tal solução, é melhor, deu muito certo na Europa e vai dar certo aqui na favela. Então, isso daí já é o primeiro passo para o fracasso. E o que nós temos feito no Conselho de Comunidades? Primeiramente, com um conselho novo aqui na Associação Comercial, como um dos legados do doutor Josier, que é o presidente da associação, foi criar esse conselho de comunidades, trazendo negócios de comunidades, negócios para as comunidades, para a mesa, para a conversa, trazendo para a festa, como costumam dizer, trazendo para a festa, convidando para dançar. Então, assim, parte do momento que existem pessoas que são atuantes no mercado e o óbvio precisa ser dito, são negócios, mais uma vez, são pessoas que têm inteligência de negócios, inteligência de dados, inovação. No meu caso, especificamente, foi muito bom a Silvia ter perguntado, porque de todas as vezes que eu sentei aqui, eu nunca disse quais eram os meus negócios, em que eu atuava. Eu sou empreendedor social. Bem-vindo, conta a sua história, porque esse aqui é o local de a gente falar disso. Pois é, eu sou empreendedor social, desde, como eu falei, desde 2011, 2012, foi quando eu conheci a Silvia Pinheiro, num evento na FGV, falando sobre... Era um seminário falando sobre negócios sociais, e eu não entendi outro sobre o tema. Falei, negócios sociais, o que é isso? Eu conheço ONG e conheço negócios, não sei o que é um negócio social. Então foi a primeira vez, o seminário foi fantástico, foi quando eu tive acesso. A Silvia foi uma das pessoas muito importantes nessa minha entrada nesse mercado, conhecer esse mercado de negócios de impacto. Então eu comecei a... Tanto de dentro da comunidade, eu sou morador do complexo de favelas do Alemão, de dentro da comunidade, numa perspectiva de morador da comunidade, e vivenciando os problemas sociais, comecei a ver na academia, na empresa que eu trabalhava, eu trabalhei em grandes empresas, e eu via na empresa que muitas das necessidades que tinham dentro da empresa de comunicação, de estratégia, de custo, de comunicação, do financeiro, isso era replicado dentro das comunidades, só que com outras palavras. Então assim, as comunidades, as favelas, já conhecem de negócio há muito tempo, porque elas foram criadas, elas têm origem em negócios. A origem dessas comunidades, na maioria das vezes, pelo menos as grandes comunidades do Rio de Janeiro, elas nasceram por conta de morar, da necessidade das pessoas de morarem próximo de grandes empresas, de grandes indústrias. Prova disso é a Zona Norte, a Zona da Leopoldina, ali a região da Avenida Brasil, que é onde haviam os empregos nos anos 80, e as pessoas queriam trabalhar, queriam morar próximo desses lugares onde existiu o maior número de vagas e foram morar ali. Por um dos casos, uma falta de interesse dos entes da época, do governo, as comunidades acabaram se tornando organismos à parte, se desenvolvendo com base naquilo que entendiam e sem muita influência da academia, de pensadores e pesquisadores e professores e empresários. Acabou se desenvolvendo uma forma da favela de fazer negócios. Então, entendendo esses dois lados, tanto o lado corporativo, eu costumo dizer que eu sou bilíngue, eu falo corporativez e favelês. Eu acho que isso é fundamental para você entender, é o que a gente costuma ouvir de posição de fala, Silvia, o Robson está na posição de fala, ele conhece a realidade. É, com base com essa realidade e entendendo alguns problemas que, como eu mencionei antes, eu fazia parte deles, comecei a criar soluções que envolvessem tecnologia, porque uma vez que a internet foi o grande divisor de águas para as comunidades, até para o ativismo social, com a internet, a gente começou a ter muito mais acesso. A internet, ela deu asas às comunidades. Quando a Silvia mencionou que um cara, hoje em dia, um homem ou uma mulher com um celular e uma conexão à internet, ela cria um negócio, ela cria uma marca, ela vira influenciadora de uma marca. Isso sendo, na verdade, dando a sua opinião sobre alguns assuntos, muitas vezes, mas empreendendo. Então, assim, nós, não falei do meu negócio ainda, é uma socialtech. Eu tenho uma socialtech, eu sou o CEO da Aprendim, é muito parecido com o LinkedIn, mas é Aprendim. A proposta do Aprendim é oferecer conhecimento para o mercado digital para jovens de comunidade. A proposta do Aprendim, a gente é um EAD gratuito para jovens que queiram entrar nesse mercado digital, seja pelo marketing, seja pelo desenvolvimento, seja pela comunicação, sendo copyright, sendo um editor, um design. A gente está produzindo conteúdo gratuito para formar essas pessoas e dando experiência profissional. A gente tem um projeto dentro do Aprendim que se chama Desafio Seu Amanhã. O Desafio Seu Amanhã é uma competição entre time de jovens. Nós fizemos isso em 2018. Nós tínhamos um patrocinador, o patrocinador foi muito bacana com a gente e deu a total liberdade para que a gente pudesse criar. Nós criamos esse evento que era uma competição entre times de jovens, os jovens eram capacitados como times. Eles trabalhavam em equipe, a gente tinha um mentor para cada time para resolução de alguma espécie de conflito, como era a primeira vez que aquelas pessoas iam trabalhar juntas. É natural que haja conflitos. Então, a gente designou um coach para cada time. E a proposta de todo esse processo de aprendizagem gamificado, porque era uma competição, eles se competiam entre eles através de critérios criados por nós. eu tive a parceria da UFRJ na figura do Dr. Fernando Vilar, que é um cara incrível que a gente já trouxe aqui. Inclusive, tem um vídeo aqui no podcast com o Dr. Fernando também. Depois você vai lá e procura que tem muita coisa boa aqui no canal. O Ricardo, só um adeno, o Ricardo tem gerado muito conteúdo relevante, trazendo pessoas super interessantes, pessoas que são referências aqui no Brasil e no mundo. Então, vale a pena olhar, dar uma pesquisada, uma caminhada ali dentro, que é um conteúdo muito rico e agrega muito valor. E vocês vão entender em diferentes perspectivas que o Rio de Janeiro já tem aquilo que muitas vezes a gente está procurando lá fora. A gente já tem isso aqui, a gente só precisa se organizar e entender, mais uma vez, que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E essa vontade de ter um Rio de Janeiro melhor é o que nos une. Todos queremos isso. Não existe um carioca, não existe... Eu não sou carioca, sou nordesteiro. Sou carioca porque eu amo essa cidade, já estou aqui há mais de 30 anos. Mas não tem ninguém que resida aqui que não queira ver essa cidade uma cidade pacífica, uma cidade que seja um ambiente bacana para você trazer a família, para morar aqui, para investir, para ter negócios. Então, assim, a minha mensagem é essa. Os negócios que a gente vem desenvolvendo dentro do Conselho de Comunidades, ele tem essa pegada de cooperação, de integração. A Silvia, hoje, teve uma conversa muito interessante, ela trazendo uma perspectiva de investimento internacional para negócios que fazem parte do nosso Conselho e são do Comitê Favelas Sustentáveis, que tem um potencial gigantesco. Eu acho que a Silvia pode falar um pouco da percepção que ela teve desse potencial, desses negócios, para ser um braço no G20 da Associação Comercial e com negócios. Eu sempre vou falar isso porque, óbvio, precisa ser dito. Aqui, a gente não vai falar de filantropia. Filantropia é importante, é super importante, mas a gente está falando de negócios, pessoas que querem gerar emprego, pessoas que querem trazer benefício para a vida de outras pessoas e da sua família através do seu trabalho. Então, eu acho que isso é bem relevante de comentar. É uma coisa interessante, você já começou a contar essa história do que é uma empresa que gera um resultado social. mais ou menos por aí. Começou. As empresas podem ter ações que tragam mais gente para o jogo, principalmente qualificando, mostrando um universo. É um pouco, como você agora há pouco falou, um pouco do que nós estamos buscando fazer aqui com o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é abrir um pouco mais e mostrar oportunidades, capacitar dentro do que a gente consegue e caminhar nesse processo de evolução. Silvia, a bola está contigo, conta para a gente um pouquinho mais, se você tiver números, traz, fica à vontade. Muita coisa interessante que vocês estão falando e um pouco, Robson, nisso que você disse que a gente não tem necessidade de fazer como é feito fora, e você tem toda a razão porque tendo essa experiência no Brasil, no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, como eu tive o privilégio de ter, através das minhas pesquisas e também através de projetos que eu conquistei dentro da área do empreendedorismo em favelas, a gente vê que, na verdade, não é isso, não é o de fora a gente achar que é melhor. Na verdade, a gente tem aqui, no Brasil, coisas muito melhores, mas muito melhores e que são exatamente os negócios e as atividades que aqui onde eu estou e na Europa, nesse continente antigo, vamos dizer, velho, é o que eles procuram, é o que eles procuram. Então, na verdade, eles procuram negócios que são caracterizados por isso que o Robson está dizendo, pela capacidade que o brasileiro, a brasileira tem quando está numa comunidade e que teve uma mínima oportunidade de conviver proximamente com uma empresa, como é o caso da Castrol, não é, Robson, no alemão, e tantas outras empresas têxteis que rodearam e criaram essa cultura do trabalho e que hoje estão ali os parentes dos empregados, as famílias dos antigos funcionários e que, com o pouco que tiveram hoje, realizam muita coisa. Só que o que acontece é que existe um estigma muito grande, um estigma contra uma população que representa, segundo o DAS do Instituto Pereira Passos, 20% da população do Rio de Janeiro, que são as pessoas que residem nas favelas hoje. E essa invisibilização é uma coisa que vem dos tempos pós-coloniais, como diz o Robson, pós-coloniais também, e que, na verdade, ela é muito conveniente, mas é preciso que isso acabe, porque, do mesmo jeito, eu estava comentando com os colegas de manhã, empreendedores, todos com empreendimentos na área de reciclagem, na área de capacitação e de incubação de startups em favelas, de delivery de entrega locais. Extraordinário o delivery. Faturamentos renomados, faturamentos expressivos. Então, comentando com eles, é exatamente esse tipo de negócio que a gente vê que aqui, nos países mais velhos, são necessários. E se a gente inclui a pegada da sustentabilidade com vontade, não para fazer o chamado greenwash, que é aquilo que, vamos fingir que é sustentável e aí tudo bem. Não, se a gente inclui realmente, aí entra a pesquisa, aí entra a universidade, a gente vai terminando com esse estigma. E esse estigma da favela, ele já, na verdade, no tempo que eu comecei a estudar esse tema, ele já está bem mais terminado, porque hoje você já tem nomes, aqui você tem nome de bar já chamado favela chique, favela, favela já está virando um brand, já é uma marca e não uma marca, ah, uma marca de problema como era, não, já é uma marca que hoje no mínimo gera uma curiosidade do investidor que precisa atender os ISTs, os ESGs. A capacidade do morador de favela de se renovar, de se reinventar a cada momento, né Silvia? De fazer daquela sopa de pedra, como a gente conversou aqui no outro dia, um belo ensopado e super nutritivo. Silvia, conta um pouquinho para a gente, qual é a sua visão? Você falou dessa questão ambiental e social, mas qual é a sua visão? porque a gente vê uma certa dificuldade daquele que precisa sair de manhã muitas vezes sem um centavo no bolso para pegar um ônibus e ser pedreiro e ganhar seus 200 reais, 150, 250 reais daquele dia para conseguir jantar em casa. como é que esse cara pensa o que que ele investe se o saldo no final do dia é negativo? Ele deixou de comprar alguma coisa para jantar e para o almoço do dia seguinte em casa? Como que a gente inclui essa turma nesse processo de responsabilidade social? Como é que a gente inclui essa turma que são engajados mas na mente porque a ação fica limitada, né? Como é que você vê isso, Silvia? Olha, você, Ricardo, está falando uma coisa muito importante e eu vou falar o que que realmente como eu vejo que talvez não seja como a maioria das pessoas e colegas e especialistas especialmente hoje que o tema do clima ele é tão tão forte. Eu enxergo a coisa do seguinte sentido. Eu acho que enquanto existe pobreza e muita desigualdade e problemas de segurança alimentar que não são resolvidos e hoje infelizmente a gente viu no Globo o Brasil consegue reduzir o número de pessoas que estão em posição de insegurança alimentar do ano de 22 ou de 21 a 22 para 23 mas ainda existem 8,4 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Silvia posso fazer um recorte? Posso fazer um recorte? Perfeito o que você está dizendo como é que uma empresa já melhor equilibrada economicamente pode agir socialmente para gerar um impacto muito para além disso aí. Pode continuar a sua dissertação mas como é que a gente pode pensar porque aqui a gente gosta muito de sair daqui com uma proposta tangível alguém que ouviu e fala assim legal eu vou nessa pegada aí vou criar vou inventar serei disruptivo e amanhã tem alguma coisa diferente nessa linha. é isso aí porque o que eu queria gostaria só de completar é que eu acho que enquanto isso ainda é uma questão importante isso prejudica o clima a pobreza gera problema ambiental e o problema ambiental as mudanças climáticas geram pobreza então hoje as soluções elas têm que ser conjuntas voltando ao pedreiro que sai da sua diária para pegar 200 reais e voltar ele não tem tempo mesmo em pensar o que ele vai fazer com a emergência climática porque ele está passando fome mas uma solução para isso para aqueles que tem tempo recurso e capital e enxergam as coisas de uma forma mais macro é realmente engajar e criar negócios sustentáveis hoje a gente assistiu a um negócio sustentável uma fala de um negócio sustentável em favela de manhã que eu não me lembro o nome direito talvez o Robson possa explicar melhor que é todo focado em resíduos aproveitamento de lixo resíduos também tivemos um colega dizendo que a bio o biometano é uma proposta de combustível para os nossos caminhões para os nossos ônibus futura e o biometano ele vem do aproveitamento do lixo uma vez que essas políticas públicas sejam levadas a sério no Brasil e o interesse do setor privado sobre esse tema também seja vai se criar empregos nessa área vão se criar empregos salários com o objetivo de atender essa dupla situação tanto com parte da pobreza quanto da questão do clima que andam juntos então cabe a nós pensar nisso e nós pensar e a turma nas comunidades já estão pensando então a gente tem que ajudar impulsionar essa turma que já está ali invisibilizada resolvendo localmente a situação e é no âmbito da associação comercial no âmbito das federações das indústrias que a gente vai achar caminhos de empresas maiores terem um olhar nesse sentido e dar a mão dar a mão acabar com essa cidade partida acabar esse estigma dar a mão para esses negócios que já estão aí faturando não é o que o Robson falou é uma charity como chamam aqui vamos dar um dinheirinho não é isso é fazer um investimento e dar a mão para esses grupos é uma convergência você falou muito bem da federação das indústrias nós estamos fazendo um trabalho aqui estamos fazendo o nosso dever de casa viu Silvia temos um alinhamento com a Feijan talvez histórico essas entidades nasceram aqui dentro da associação comercial cresceram e se desenvolveram extraordinariamente em algum momento perdemos o compasso mas agora reencontramos e nós estamos caminhando juntos porque as entidades somos pró-bono quer dizer ninguém é remunerado para participar de um conselho empresarial nem na associação comercial do Rio de Janeiro nem na Feijan nem na Fiesp mas por que que nós não devemos nos juntar porque uma vez que é pró-bono vamos convergir as ações para que a gente tenha mais força para chegar onde precisamos e esse onde precisamos essa conversa também entre indústria comércio serviço precisa ser bem feita para que a gente consiga direcionar melhor então nós estamos fazendo esse dever de casa e quem está assistindo a gente você que está assistindo a gente eu acho muito interessante vai lá se inscreve no canal aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos que chegam novos temas que surgem e sinta-se à vontade de pedir algum tema que faça sentido para você e que você ainda nessa maratona de 60 ou próximo de 60 vídeos você ainda não tem encontrado traz o seu questionamento e participa participe venha participar desse conjunto de pessoas que estão estão muito engajadas em transformar esse cenário nós só teremos resultados diferentes né Robson e Silvia se nós agirmos de forma diferente agindo da mesma forma teremos o mesmo resultado se você está satisfeito com o seu resultado eu acho que você pode ficar aí se não está satisfeito com o seu resultado vem pra cá porque a turma é muito capacitada embora não sejamos muitos por isso a gente precisa da sua mão colaborando aqui dos braços para que a gente consiga chegar mais rápido onde nós vamos chegar onde nós vamos chegar venha fazer parte desse desse time conta um pouquinho pra gente Robson do que que vocês trataram e quando eu ouço falar em favela e tudo mais eu vejo aquele trabalho que às vezes o pai saiu e não aqui desmerecendo né porque senão tem gente que vai ah mas você desmereceu a mulher não muito pelo contrário a mulher tem um papel fundamental na estruturação da família mas o pai saiu lá como pedreiro pra ir buscar o pão e ela tem que cuidar das crianças porque não tem como pagar alguém pra cuidar das crianças pra poder ir trabalhar mas tinha aquela indústria de cosméticos que viabilizava ela dá uma corridinha na hora da escola das crianças e ir de casa em casa vendendo os produtos os cosméticos e tudo mais como é que tal isso aí será que tem hoje alternativas a essa a esse modelo que eu me lembro de pequeno ah a moça morava numa comunidade perto vinha ah não não eu só compro com ela por conta daquela relação pessoal um produto bom que atendia as necessidades mas a relação pessoal como é que tá isso hoje o morador de favela tem isso a dona de casa que tem ali que cuidar dos filhos ou o pai que perdeu o emprego e a mãe tá como é que funciona o empreendedorismo sempre foi uma veia muito latente dentro das comunidades a comunidade como eu falei no início ela se virou ela tem um se virol muito bom e esse modelo de negócios é P2P pessoa pra pessoa sempre aconteceu e continua acontecendo aquecido hoje o mercado tem grandes empresas de marketing multinível que estão de olho nesse mercado há algum tempo temos referências nacionais de empresas que faturam milhões e até bilhões nesse mercado atuando dentro de zonas mais periféricas distribuindo seu lucro através de venda direta de pessoa pra pessoa isso é muito interessante e isso ainda é habitual nas comunidades assim como o potencial o potencial criativo é indiscutível carnaval é prova disso tudo que a gente tem visto ultimamente que a Silvia pontua muito bem quando fala de greenwash a gente acredita que existe o interesse em mostrar-se socialmente correto com uma pegada ambiental dedicada a reutilização está ali dizendo que não está fazendo mal ao planeta mas ainda tem muito a ser melhorado eu acho que o que fica aqui se eu posso deixar uma mensagem principal é que não há uma receita de bolo não há uma única maneira de ser feito mas há um grupo há pessoas não só a gente não só aqui existem pessoas interessadas em mudar em fazer a coisa mudar então assim quando não existe uma coisa pronta algumas pessoas tem até medo mas como eu venho da área de inovação não ter pronto é legal porque existe a possibilidade de fazer de fazer em conjunto então acho que a gente sendo transparente deixando eu acho que o que falta é justamente ter essa transparência do empresário chegar e dizer olha eu quero lucrar e não há mal nenhum nisso muito pelo contrário se ele não lucrar é um a menos são menos funcionários que ele está contratando e distribuindo a renda até mesmo através do trabalho que precisa ser compartilhado ali naquele produto exatamente a inteligência está nisso você observar todos os envolvidos entender o que é valor para esse para o empresário é o lucro para o morador de comunidade resolver esse problema ou ampliar o número de vagas de emprego nós temos mais uma vez capital intelectual suficiente para a gente conseguir fazer uma coisa junto não é possível que a gente as pessoas estão indo para outro planeta as pessoas a inteligência artificial ela clona vozes você não precisa mais disso aqui que a gente está esse contato humano a gente grava duas ou três frases aí pronto nossa voz está internizada nossa figura está eternizada então a inteligência artificial vem muito forte mas essa inteligência coletiva ainda é muito necessária e o Rio de Janeiro ele tem essa característica que quando eu cheguei aqui em 96 eu cheguei no Rio em 1996 a cidade era considerada a cidade mais feliz do mundo e assim e as pessoas eram acolhedoras exatamente era essa palavra que me faltava e eu tenho sentido que isso tem se perdido ao longo dos anos o Rio de Janeiro sem querer falar mal de São Paulo mas assim está ficando muito mais parecido com São Paulo trabalho é fria a cidade está perdendo esse calor essa vontade de sorrir e não deixar isso só para momentos de descontração a gente tem que ser feliz nos momentos de trabalho no momento de investir de abrir um negócio de fazer negócios eu acho que a felicidade nos negócios ela deve existir ela faz parte a produtividade vai ser melhor com certeza é isso se eu gosto se eu sou feliz no que eu empreendo no que eu faço a produtividade é melhor é muito mais gostoso não é Robson? exatamente Silvia considerações finais eu queria conversar contigo a tarde inteira mas eu vou espetar aqui o Robson para trazer você outras vezes porque é muito importante nós conversamos aqui com uma empresa italiana e ele falou assim Ricardo sai do seu status e vem um pouco olhando o mundo a uma determinada distância você vai ver um cenário diferente e uma vez na empresa um diretor meu comercial a gente estava com alguns problemas e tudo e aí ele falou Ricardo vamos fazer o seguinte vamos subir ali na floresta da Tijuca a empresa numa casa bem grande no Rio Comprido e ele falou a gente sobe ali e de lá do mirante a gente vai olhar a empresa eu falei cara que saco mas tá bom vamos lá no meio do problema você falou tem que estar aqui não, não, não entra no carro agora aí subimos fomos para o mirante na floresta da Tijuca e olhamos a empresa lá de cima ele falou qual o tamanho do seu problema eu falei pequenininho então agora vamos pensar juntos em soluções que são menores do que a nossa capacidade intelectual são menores do que Deus consegue entregar para a gente de capacidade de criar soluções o problema do Rio de Janeiro é pequeno demais o problema do Brasil é pequeno demais e aí Silvia você olhando daí de da Inglaterra talvez você veja muitas facilidades de solução muitas alternativas para solucionar problemas que são pequenos mas quando nós estamos internalizados neles viram monstros né então concluindo conta um pouquinho para a gente assim rapidamente uma conclusão final dessa história e para onde nós vamos então concluindo mesmo eu acho assim que aqui no Brasil tomando esse distanciamento como você fala que é tão importante né aqui no Brasil eu não saio do Brasil né gente eu estou no Brasil sempre então lá no Brasil eu acho que a gente é um celeiro a gente é um celeiro de de criatividade um celeiro de negócios até pela quantidade de adversidades que a gente passa e a gente se inclui imagina a população nas favelas se eu comparo eu como professora numa universidade aqui numa universidade do Brasil já vou ver eu já faço 450 milhões de coisas não tenho muito tempo para pesquisar enfim tenho minha consultoria porque eu também tenho que ganhar algum dinheiro e tal agora se eu comparo a vida com um professor universitário aqui você claro tem uma estabilidade você tem incentivo você tem recurso para fazer pesquisa recurso inclusive eu passei a fazer mais pesquisa sobre negócios sociais com dinheiro daqui porque no Brasil não tinha tantas opções então com esse olhar de fora o que eu vejo é que no Brasil nós somos um celeiro de quantidade de coisas para botar para frente para criar mas o que nos falta é justamente esse nível de nos unir eu acho que a gente trabalha muito naquela história de farinha a pouca meu pirão primeiro eu acho esse ditado bem adequado eu acho que quando eu vejo aqui esse povo aqui esse povo é todo organizado então o Robson me falou a Silvia vai um podcast vai falar sobre empreendedoria social falar um pouco sobre a Inglaterra e tal aí olha eu entrei na hora eu conheço já fiz até um relatório sobre empreendedoria social aqui um pouco já antigo eu falei bom vou me atualizar entrei aí já tinha um grupo na internet de empreendedores a sua atuação com os portfólios de cada um um dedicado a trabalhar de fornecedor de empresas o outro trabalhando junto com charities com ONGs o outro todos se oferecendo o dinheiro que já receberam aí o governo aí você tem uma infraestrutura um ecossistema que a gente gosta muito de chamar isso que a gente luta sobre isso no Brasil e que é difícil por isso eu fico muito feliz com a presença da associação comercial muito muito feliz de estar podendo falar acho que a gente cresceu muito nessa luta sabe Robson graças a pessoas como você o estigma em relação a favela graças a Deus está terminando e a última coisa que eu queria dizer gente vamos aproveitar o G20 o G20 está aí cadê a representação de favelas no G20 com os seus pedidos gente o Lula deixou o legado falou aí que quer deixar o legado do G20 do combate à pobreza e à fome temos que aproveitar todas as portas pequenas grandes abertas então esse momento dessas reuniões internacionais são momentos de visibilização então é um momento em que os empreendedores de favela tem que estar juntos junto da associação comercial com uma pauta entregando para as autoridades e para que sejam nesse momento opa olha só a quantidade de negócios que tem em favela olha as oportunidades pode reduzir emissão recuperação de você imagina a quantidade de redução de emissão de carbono que existiria se abarcasse todas as favelas do Rio de Janeiro com projetos de reciclagem verdadeiros apoiados por empresas é isso que as empresas querem então a gente tem que se organizar falando do lugar da floresta da Tijuca bem no alto olhando para os problemas menores e embaixo eu acho que a gente tem que se organizar da forma que a gente já está se organizando para produzir relatórios produzir coisas como o Robson produz que relatório já é coisa de gente velha coisas digitais bacanas rápidas para mostrar para esse público o que existe nas favelas e criar essa união o Silvia eu quero deixar um recado final é esse Silvia eu vou te instigar então Robson nós precisamos da pauta das favelas e talvez a Silvia possa ajudar na montagem dessa pauta das favelas erradicação da pobreza e da fome e eu vou estender um pouquinho a moradia digna a Benedita da Silva uma vez falou para mim querido nós precisamos dar dignidade dignidade então traz essa pauta para a gente e a gente faz uma nova conversa porque a partir do momento que nós tenhamos elencados o que é importante para nós é que esse político eleito por nós é que vai conseguir tratar dos assuntos da sociedade de forma mais adequada do contrário a gente deixa ele coitado ao Léo tentando entender através do prisma dele qual é a necessidade que a favela tem então vamos inverter é a favela que vai falar qual é a prioridade dela porque a favela fica estigmatizada como roubo de energia elétrica como isso como aquilo cadê cadê o que que eles querem então a gente vai deixar aqui essa grande pergunta e esperando Silvia a gente ter aí nos próximos dias para uma nova conversa essa pauta essa pauta ótimo ficamos assim sim eu só aproveitando a oportunidade fico com essa demanda mas o que eu entrego agora é conheço o conselho de comunidades conheço os comitês que esse conselho é formado conheço os negócios que existem lá existem negócios ambientais existem negócios de logística transição energética turismo capacitação recrutamento e seleção negócios no carnaval negócios de eventos existe um grande número de negócios dentro do conselho de comunidades que você empresário com certeza vai olhar para a sua matriz de materialidade ali da tua área de sustentabilidade vai falar tem sinergia com esse com esse com esse ponto tem uma galera boa aí que você pode fazer uma parceria bacana com a associação comercial e alcançar suas metas socioambientais muito facilmente bacana bacana Silvia brigadíssimo Robson muitíssimo obrigado e você que está assistindo a gente não perde tempo não vem conversar conosco porque você vai mudar a sua realidade a sua realidade